Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayet do canal do Estuda Mais e vamos começar aqui a resolução de mais uma questão de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo caso você goste desse conteúdo. Um frasco de 250 ml contém neônio a uma pressão de 0,65 atms. Um outro frasco com 450 ml contém argônio a uma pressão de 1,25 atms. Os gases são misturados a partir da abertura de uma válvula de conexão que liga os dois recipientes. Considerando o volume da conexão desprezível e ainda o sistema mantido a uma temperatura constante, a pressão final da mistura de gases é aproximadamente igual a quanto? Bom pessoal, aqui seria um sistema mais ou menos assim. Eu tenho um recipiente e aí tem uma conexão que liga esse recipiente a um outro recipiente. Então vou colocar aqui os dois. No primeiro recipiente eu tenho por exemplo o gás neônio, o N2. Eu sei que no segundo recipiente eu tenho o gás argônio. São dois gases nobres. Não é N2 não, é NE. N2 é nitrogênio. Esse aqui é o gás neônio e esse aqui é o gás argônio. O gás neônio, o neônio, ele tem um volume de 250 ml. Essa imagem aqui é meramente ilustrativa. Os tamanhos estão iguais, mas na verdade o volume desse segundo aqui tinha que ser maior. Ele tem 450 ml. Então o segundo tem 450 ml. O primeiro, o gás neônio tem 0,65 atm. Essa é a pressão que temos aqui dentro. 0,65 atm. O segundo, a pressão ela é de 1,25 atm. E ele quer saber o que? Desconsidere. Aqui existe alguma coisa travando esses dois recipientes, mas depois vai ser aberta, essa válvula que vai ser aberta. Esse volume que tem aqui dentro é desprezível. A gente vai considerar que o volume total, quando a gente abre essa válvula aqui, quando os dois gases puderem se misturar, passando aqui por dentro, o volume total vai ser a soma desses dois volumes aqui. Só que a pressão total não é a soma da pressão de um com a pressão do outro. Não funciona assim. Como que a gente faz? A gente faz um cálculo que é pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final, vai ser igual a pressão do primeiro, pode ser do neônio, vezes o volume do neônio, mais a pressão do argônio, vezes o volume do argônio, sobre a temperatura do recipiente ali onde estava o argônio. Só que aqui, nesse caso, foi dito que a temperatura é constante. Então a gente vai tirar a temperatura da fórmula, a gente vai cortar a temperatura aqui. Então a nossa fórmula vai ficar só com pressão final, volume final, pressão do neônio, volume do neônio, pressão do argônio e volume do argônio. A pressão final desconhecemos, é o que nós queremos calcular. O volume final é a soma dos dois volumes, 50 com 50 dá 500, 450 com 50 dá 500, com mais 200 dá 700. Então nós temos aqui 700 ml igual, pressão do neônio, 0,65 atms. Eu não vou colocar unidade aqui não, vai ficar muito grande isso daqui. Vou deixar assim sem mesmo. O volume do neônio, 250, mais pressão que a gente tem do argônio, 1,25, vezes o volume do argônio que é 450. Agora só pontinha, primeiro 0,65 vezes 250 que vai dar 162,5, mais 1,25 vezes 450 que vai dar 562,5. Somando esses dois valores, 562,5 com 162,5, a gente chega em 725. E do outro lado da igualdade nós temos pressão final vezes 700, 700 vezes a pressão final aqui. Eu posso já passar 700 dividido, né? Eu vou deixar assim, pressão final vai ser igual a 725 dividido por 700. Vai dar aproximadamente 1. A pressão final vai dar exatamente, né? Vamos fazer aqui, 1,03. Pressão final 1,03, claro, tem mais algumas casas decimais aí. 1,03 e uns quebradinhos. Então essa é a pressão final que nós temos ali. Não é apenas você somar as duas pressões, também não é você somar as duas pressões e dividir por 2, tá? Se você somasse 1,25 com 0,65, daria 1,25 mais 0,65, daria 1,9. Dividido por 2, daria 0,95. É, chegaria perto, mas não é assim que faz o cálculo, tá? Não é simplesmente somar e dividir por 2, fazer uma média, não. Então você teria que utilizar essa fórmula que é usada quando você tem misturas de gases, tá bom? É isso, pessoal. Terminamos a resolução de mais uma questão. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos cursos do Estuda Mais, que são preparatórios para ENEM, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link dos cursos do Estuda Mais. E encontra também o contato para aulas particulares de química, caso você esteja precisando. Eu desejo bons estudos para você e até uma próxima aula. Tchau, tchau.